Música Nós da BRF acreditamos que um futuro melhor para todos demanda cada vez mais alimentos de qualidade. E isso a gente sabe fazer. Nossa história começou há muito tempo, com duas famílias que queriam melhorar a vida das pessoas produzindo alimentos de qualidade. Aquela ideia simples, porém poderosa, cresceu, evoluiu e se transformou em uma das maiores companhias de alimentos do mundo. Ao longo do tempo, aprendemos a cuidar e gerenciar os desafios de uma cadeia viva, longa e complexa. Cada vez mais importante para a vida de todos que se relacionam com ela e contam com ela para melhorar suas vidas. Aprendemos que é preciso inovar sempre para ter produtos cada vez mais saborosos e práticos. Que é preciso ter atitude acima da linha e assumir a responsabilidade pelo resultado do negócio, pela eficiência, pela inovação e pela busca da excelência. Aprendemos que para a perenidade da cadeia é preciso garantir a gestão sustentável, do campo à mesa, estudando hábitos e costumes de pessoas no mundo inteiro. Acompanhando de perto o progresso da ciência e da tecnologia, a política internacional, o câmbio, as legislações de cada país, a saúde pública, o meio ambiente. Aprendemos que o conhecimento e o desenvolvimento das pessoas, um ambiente que valoriza a diversidade e relações baseadas em honestidade e respeito, são vitais para o bom funcionamento e evolução constante da nossa empresa. E que segurança, qualidade e integridade são compromissos fundamentais que orientam todo o nosso trabalho. Nossa cadeia é complexa e nossa ambição é grande. Por isso, é vital saber gerenciar a interdependência entre o todo e as partes, entre a demanda e a produção, entre o curto e o longo prazos, entre cada um de nós e o coletivo. Nós sabemos fazer isso. Somos apaixonados pelo que fazemos. E temos orgulho de nossa história, do que fazemos e de nossas marcas. Hoje, reafirmamos nosso compromisso com o futuro, inovando a cada dia, para produzir alimentos de qualidade de um jeito que melhora a vida de muita gente. Legenda Adriana Zanotto